Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. POU! Mas olha só, mas quem diria? Hoje é nós que tá nas pistas de eletroide, high looks. Tamo só curtindo a vida, minha conta tá aumentando, meu cartão tá sem limite. Esse fopaco lá de mão tem a hornet, a bandite. O maluqueiro é talento e vem representando. Nós tá um nojo de verdade, se gostei já tô comprando a Armani Lacoste. Miso nessa roupa de Glippes. Hoje se tiver trajado, um dia eu venho, separo com uma disco. Um brinde pra quem falou menos e trampou demais. Focando o objetivo, é assim que se faz. Os meninos roubando a cena neste louco. O cachorro me traz cinco, dez garrafas, porque uma só é pão. Eu tô contando as notas, a vida tá mansa. O Zé Povinho se ataca, até comenta que é herança. Mas não sabe o quanto eu lutei pra chegar. Tá tranquilo, tá da hora na rima, nos desenrolar. Que os moleque é chapaquete. Esse é o bonde da moca. Tá tranquilo, tá da hora na rima, nos desenrolar. Que os moleque é chapaquete. Agora eu passo elas, olha de revoke. Elas furam a louca pra sair comigo. Vem que tem, nós tumultua. Que hoje o bonde vai partir. Sei que vamos se divertir. Mas sempre tem dinheiro, a Vera pra gente fazer sorrir. Estoura o Xandão, as bebê com o bumbum puá. Deixa elas tudo bem louca. Tem trinta mil pra gastar. Mas se cê que sobe mais, tem que. Tem com nós e sem miséria. Só quero curtir a vida nos sapatos sem dar guela. Pra quem desacredita, eu tirei a selfie, vou postar. Investi em mim no certo. O palco é o meu lugar. Porque eu curti a noite. Bebi e fumei, tendo a aguentar. Mas tá tranquilo, o Biu, tá aí. Motorista particular. Do chat, eu levei a mais gatos. Playboy, não acredita. Agora querem ser eu. Inveja a minha conquista. Só eu sei o que eu passei. Nunca deixei de acreditar. MC Bruzinho da Zona Leste, nós que tá. Tá tranquilo, tá da hora. Na rimana desenrola. Que os moleque é chapa. Esse é o bonde da moca. Mas tá tranquilo, tá da hora. Na rimana desenrola. Salve, salve, moca. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Olha só, mas quem diria. Hoje é nós que tá nas pistas. De eladrode e Hilux. Tamo só curtindo a vida. Minha conta tá aumentando. Meu cartão tá sem limite. Esse popa colar demais. Tem a roda.